Fala pessoal, beleza? Marcelo por aqui. Se você chegou nesse vídeo, você quer saber um pouquinho mais aí da HostGator, se a HostGator vale a pena, se funciona, se é confiável, se realmente vale a pena você investir seu dinheiro lá. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar toda a verdade da HostGator. Bom pessoal, vou ser muito sincero, antigamente, há uns 4, 5, 6 anos atrás, a HostGator não era boa. Não era boa. Por quê? Porque ela era muito lenta, as hospedagens eram ruins e isso mudou. Graças a Deus, isso de uns 2 anos pra cá mudou e hoje a HostGator está melhorando cada vez mais, está muito boa, por sinal. Pra facilitar pra você, eu vou deixar o site oficial pra você se cadastrar na HostGator aqui embaixo, tá na descrição do vídeo aí pra facilitar pra você. Então vamos lá. Pessoal, a HostGator, pra quem não sabe, é uma hospedagem, eles vendem domínios, né? Eles vendem domínios, pra quem não sabe o que é domínio. Domínio é o que você bota lá, www, por exemplo, você tem um consultório odontológico, por exemplo, na sua cidade. Aí você coloca lá, www.odontojoanzinho, por exemplo, tá pessoal? Isso é o domínio, tá? É o www.alguma coisa, o nome de alguma coisa, algum site. O domínio é isso, é o site, pra quem não sabe. E a hospedagem é onde você hospeda, você vai alocar esse site na internet. Você precisa de uma hospedagem pra subir o seu site, né? O seu domínio, colocar lá, colocar as fosas e mais, fazer um site normal como qualquer outro site, né? Então, o diferencial da HostGator é o seguinte, Mesmo que você não saiba nada, zero de internet, Ah, mas eu não sei criar site, eu não sei, eu sei o que, fica tranquilo. Porque o diferencial da HostGator é exatamente este. Eles tem um setor de suporte lá, que é... Eu acho que o suporte é 24 horas, tá pessoal? Se eu não estou enganado, eu já chamei eles uma vez, eu precisei dele umas 10, 11 horas, a gente me atender lá, o suporte técnico, se não me engano, é 24 horas. O chat lá é 24 horas, tá? O suporte técnico, ganha assim, tenho quase certeza. Se não for, eles vão até tarde. Mas vamos lá. Eu cheguei lá, eu falei, Cuts, não estava conseguindo direcionar meu site, apontar o DNS. Pra quem não sabe, DNS são números que você precisa colocar o número junto com o mesmo número do site. Por exemplo, se está no site da HostGator lá, o número 22, 22, 22, Você vai ter que colocar, apontar o DNS, o site, apontar pro 22, 22, 22. Se você tiver o número errado, você vai ter lá, por exemplo, não vai aparecer seu site. Mas o que acontece? Eles lá no suporte te dão esse auxílio. Eles te dão isso aí, eles vão falar não. E eles também apontam pra você lá, faz a sua configuração. Se você falar assim, ó, não sei fazer, você digita, ó, não sei fazer configuração, não tenho experiência nenhuma. Por favor, me ajuda. Eles vão apontar pra você lá por dentro do sistema mesmo. Eles vão apontar e vão direcionar o site. Você já consegue, assim, automaticamente resolver o problema. Então, esse é o diferencial da HostGator. Eles estão ali pra realmente te ajudar. Tem um suporte muito incrível. Os sites estão rápidos, as hospedagens estão muito boas, tá? Os sites estão subindo muito rápido, carregando rápido. Então, assim, mesmo que você pegue uma hospedagem compartilhada, pra quem não sabe o que é hospedagem compartilhada, é como se fosse um terreninho, né, na internet ali. E que algumas pessoas dividem o mesmo terreno na internet, tá? Cada um tem o seu site, mas dentro daquele mesmo, digamos, um campo de futebol. Várias pessoas estão ali com seu pedacinho de terra dando um campo de futebol. Isso é uma hospedagem compartilhada. Você paga um pouco mais em conta, mais barato. E você vai hospedar na mesma hospedagem que outras pessoas, tá? Era isso que eu falei que antigamente a hospedagem eu achei que era ruim. Hoje já está muito boa, muito ótima. E, assim, eu tenho uma hospedagem dedicada também. O que é uma hospedagem dedicada? É aquele mesmo campo de futebol, um exemplo, né? Você vai ter lá sua terreninha na internet. Só que esse campo de futebol é inteiro seu. Então só você vai ali mexer naquele gramado, naquele jardim, entendeu? Mas, pra ficar mais claro, ninguém vai mexer no seu site. Só você vai mexer no seu site. Ninguém vai conseguir, tá? Ninguém vai conseguir. Mesmo que você divida aquele mesmo terreno com outras pessoas, cada um tem o seu site, cada um tem o seu quadrado. e ninguém consegue ter acesso ao quadrado do outro. É só estão no mesmo campo, tá? Beleza? Não sei se ficou bem claro, mas, resumindo assim, a grosso modo é isso. Bom, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Lembrando, mais uma vez, o site oficial do Acheventa vai estar aqui embaixo, está na descrição. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Espero que você tenha gostado de coração. Se você tem algum amigo, alguém que está precisando aí, hospedar site, criar site, alguma coisa, manda esse vídeo aqui para a pessoa que com certeza vai ajudar, tá? Porque o setor de suporte do Acheventa lá vai ajudar a fazer o site. Tem sites prontos lá que ele só vai subir imagem, foto e editar o texto. Entendeu? Todos os serviços que eles têm lá de suporte é incrível. Então, esse é o diferencial do Acheventa, que você não vai estar sozinho. E mesmo que você não saiba nada de internet, nada de computador, HTML, nada, 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 zero, você consegue fazer lá e resolver esse problema, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais. E aí Obrigado.